Olá gente, muito bem-vindos ao meu canal e vamos para mais um vídeo de hoje de pesquisa de preços na Casa de Bahia. Eu espero que goste, se gostar, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada e vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso, pessoal, que eu podia compartilhar pra vocês. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e até mais.